Aonde está escrito que a mulher de 50 não pode fazer? Pode fazer tudo. Então a gente tem que viver, usar tudo que a gente tem, todas as ferramentas que a gente tem e fazer plano sim, porque fazer plano é estar vivo, é estar jovem, é estar curioso. Como que a família está reagindo? Muito bem, todos felicíssimos, porque a gente ama beber. É uma onda de amor linda de morrer. Então, aos que não estão gostando, que pena. Porque vocês podiam estar curtindo isso comigo. O teu pressentimento, tua intuição, homem ou mulher? Como eu tenho Enzo e a Sofia, já estou bem neutra. Já teve bolão, já... Ih, minha filha, já está uma loucura isso. O que vier, nossa senhora, é uma graça tão grande, eu sou tão grata, tão grata. E você, de certa forma, está repetindo a história da sua mãe. Ela teve você com a Dona Odete aos 45 anos. Aos 45 anos, e isso há 55 anos atrás. Ela estava há 4 anos na menopausa também. E aí E aí E aí Obrigado.